Se a vida quer mudar, é só tentar E voe mais, voe mais Me amará se eu me revelar O medo aos poucos cresce mais Chega de me esconder, viver é não voltar atrás Se você quer me amar, fingir não vai nos ajudar Mostre mais, então quiser ficar com quem te atrai Sempre esconde quem é, em si não tem tanta fé O seu orgulho é bobo, eu fusca tudo que é bom em você Mas na verdade está preso na farsa que vai se tentando esquecer Seu coração está cansado de fingir outra vez Me diz quem quer ser, escravo ou ruim Eu sou quem vai alcançar o topo e muito além Sem hesitar, sumir com estilo ganê Jamais esqueça o meu nome Se segura, minhas mãos é o que quer Vem e demonstre Jurei em mim coisas pra encantar você Se prosseguir assim, não sei se vou poder amar Quem sou? Preciso de verdade aparecer E meus sentimentos demonstrar do jeito que Eu sou dos mundos diferentes se colidem Quem vai ser bem? O que é real ou falso agora já não dá pra saber Nos mundos diferentes se colidem? Quem vai ser bem? E aí, e aí, e aí, e aí, minha vida vai mudar Tantos testes que passei para chegar Sinto falta e não é pouco Quando vejo você me deixar No jogo da vida, me perco em cada esquina Seu coração está cada vez mais se afastando do meu Me diga o que pensa, por favor Me diga o que sente, é amor Seu refrão tem um ritmo, sem graça Você se tratou, será que nunca notou? Seu desespero, transforme o hip hop O orgulho de ser líder do conselho me distrai E depois reconhecer o quão melhor eu vou ser Meus sentimentos vão se mostrar pra você Mudei em mim coisas para encantar você Se prosseguir assim não sei se vou poder amar Quem sou? Preciso de verdade aparecer E meus sentimentos demonstrar do jeito que Eu sou Dos mundos diferentes se colidem? Quem vai ser bem? O que é real ou falso agora já não dá pra saber Dos mundos diferentes se colidem? Quem vai ser bem? E a minha vida vai mudar Isso não é ficção 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 Obrigado.